Depois que o templo foi construído, Esdras chegou com um segundo grupo de exilados. Isso foi no ano 457 a.C. Ele trouxe uma carta da comissão do rei Artaxerxes da Pérsia, concedendo-lhe autoridade e recursos para fazer seu trabalho entre os israelitas. O capítulo termina com uma nota de agradecimento de Esdras. A carta de Artaxerxes não apenas revela a influência de Esdras sobre ele, mas também indica quanta influência Deus pode trazer diretamente para influenciar nossas circunstâncias. Esdras foi uma pessoa-chave para o sucesso do empreendimento em Jerusalém. Você sabe o que é dito dele? É dito o seguinte, Esdras se aproximou de Deus, cumpriu seus mandamentos e educou as pessoas no processo da fidelidade ao Senhor. Todo bom empreendimento requer a participação ativa de pessoas comprometidas com Deus, fiéis a Ele e que cumpram suas palavras. A pergunta então é, está você disposto, está você disposta a ser esse tipo de pessoa diante de Deus, fiel e cumpridor da palavra? Que assim seja. Que Deus abençoe você e a sua família.